A reunião aconteceu na manhã de quinta-feira, no auditório do Ministério Público de Ponte de Lacerda, com representantes de vários setores de segurança. As discussões duraram quase duas horas, onde foi apresentada ao juiz do fórum, doutor Leonísio, ao promotor de justiça, Frederico Ribeiro, e ao delegado regional, doutor Vitor Chabe, o plano de desocupação do garimpo da Serra do Caldeirão. Depois da reunião, uma coletiva foi realizada para que a polícia divulgasse como será feito este trabalho. O coronel Alberto, à frente do comando da Polícia Militar, nos explica como serão desenvolvidas as quatro fases desta operação. Na primeira operação de novembro, foram divididas em quatro fases. A primeira fase nós já estamos vivendo, foi formalmente a partir do dia 12 e vai estender até o dia 15, que são a intensificação nas abordagens, nas abordagens a veículos e a pessoas, com revistas, e caso seja encontrado algum ouro, droga ou arma, serão conduzidas para a delegacia. E essa é a primeira fase. A segunda fase é do dia 16 ao dia 18, serão montadas barreiras permanentes, onde ninguém mais poderá entrar na região do garimpo, só pode sair. A terceira fase é a desocupação, que a gente chama de desintrusão, propriamente dito. É o dia que nós iremos, então, subir lá no garimpo, ver se ficou alguém. E aí, nesse dia, quem for encontrado lá e o equipamento, o material encontrado será apreendido. E a quarta fase é a ocupação. A quarta fase é uma força policial irá ocupar por tempo indeterminado a região, até que o governo federal regularize esse local e passe a lavra para uma mineradora ou uma cooperativa. Na tarde da última quarta-feira, os garimpeiros procuraram o comando da Polícia Militar para pedir um prazo maior para deixarem a área. Sobre este assunto, o coronel também falou à nossa equipe de reportagem. Solicitaram essa reunião conosco. Nós reunimos as forças policiais junto com o Ministério Público. E, nessa conversa, eles solicitaram um maior tempo para poder sair do garimpo. A gente informou que nós não poderíamos dar esse tempo, inclusive que nós éramos autoridades incompetentes para dar essa flexibilidade de tempo. E nós passamos a informar-lhes os nossos prazos. Os prazos que nós estipulamos na nossa operação e que eles tinham para desocupar a área. O que houve de flexibilização e é o que nós trouxemos hoje para as autoridades é que nós, a partir de ontem à tarde, que foi a reunião das forças policiais, que nós, nas revistas e nas abordagens, se fosse encontrado, não fosse encontrado nada ilegal, tipo droga, arma ou ouro, se tivesse somente com equipamentos de garimpo, por exemplo, que elas não seriam mais feitas à prisão e à apreensão desses equipamentos. Seriam apenas orientados para que não retornasse à área de garimpo. E se não fossem aqui da cidade de Lacerda, só que essas pessoas retornassem às suas cidades, aos seus estádios de origem. O coronel ainda afirma que estão preparados para impedir que os garimpeiros, após a desocupação na serra, venham realizar a interdição da BR-174. A partir de amanhã começa a chegar mais tropas, e nós estamos prontos para atuar na prevenção, em todas as fases, na prevenção, no dia da desintrusão, e depois na ocupação também. E também se alguém for fazer alguma manifestação, alguma coisa, ou tiver alguma resistência, nós temos aí a tropa, que é a Rotam, as nossas forças táticas estão prontas para fazer o controle de estúrbio também, que é essa operação de choque. O delegado regional da Polícia Civil, o doutor Vitor Chab, esteve fazendo parte da reunião, e nos fala qual procedimento está sendo feito com as pessoas que já foram presas. Nós orientamos até esses garimpeiros que saiam com os seus produtos lícitos da maneira mais rápida possível para evitar esse tipo de prisão. E, tratando-se de sexo feminino, a prisão somente será encaminhada, se porventura for um crime que for inafiançável, será encaminhado à cadeia pública feminina de Cáceres. Um grande número de maquinários estão sendo utilizados na Serra do Caldeirão para que seja feita a extração ilegal do minério. Há informações de uma retroescavadeira e uma máquina PC escavando. O doutor Frederico Ribeiro, do Ministério Público de Pontes Lacerda, nos fala do destino desses maquinários, caso estejam no local após o prazo final de saída dos garimpeiros. Em relação ao maquinário pesado e essa possível destinação, sim, se ficar caracterizado a origem ilícita, todos os bens relacionados à prática criminosa, ela recebe uma destinação, ela acaba sendo afetada como bem público ao final do processo e receberá uma destinação nobre. Ou seja, alienando-os durante o processo, até para que não pereçam, e aí ao final aproveita-se esse recurso monetário captado, ou cautelando-os em favor de uma entidade pública, seja que do município ou de outro município que dê a destinação mais adequada. Mas logicamente que nós podemos tentar que esses maquinários, ou todos aqueles bens apreendidos que sejam servíveis, possam aí ficar aqui no município de Pontes Lacerda, até porque todo o dano, inclusive ambiental, aconteceu aqui. Muitas das pessoas que estão na Serra do Caldeirão são de outros municípios e de outros estados, e segundo o doutor Frederico, providências sobre isso serão tomadas. Nesse ponto aí também estaremos acionando aí os órgãos de atendimento social, tanto do estado quanto do município, para que façam o atendimento adequado. Ressaltando-se que essas pessoas precisam buscar a ocupação lista, e pedimos inclusive com o apoio da população, até evitando aquele tradicional assistencialismo, mas sim buscando aí dar a destinação adequada para que essas pessoas não caiam às vezes na criminalidade, que infelizmente quando a primeira desocupação, logo em seguida houve até um incremento da criminalidade aqui no nosso município. Então nós também estamos a lembrar dessas medidas aí, junto aos órgãos de assistência social, e com o apoio das forças policiais para que isso não ocorra. Há informações de que alguns grupos estão fortemente armados, e sobre este assunto, o coronel da Polícia Militar diz estarem preparados para o uso da força, caso seja necessário. Mas é com certeza que tem armamento, assim como tem o uso de drogas, isso aí todo mundo sabe, a própria comissão de garimpeiros conversando com a gente ontem, assumiu isso aí, que eles reconhecem que tem isso, mas que é um que outro, que faz essa atividade ilegal, essa outra atividade ilegal, mas a gente vai preparado, as forças policiais em especial, especificamente eu falo da Polícia Militar, a gente sempre espera o melhor, mas vai preparado para o pior. Como eu falei aqui, nossas tropas são tropas especializadas que vêm para cá, o BOP, a Rotam, as Forças Táticas, a Cavalaria, a Polícia Ambiental, então são tropas especializadas que sabem fazer o seu serviço. No encerramento da coletiva, o coronel Alberto afirma que depois da desocupação, a Polícia vai redobrar os cuidados dentro do município de Pontes de Lacerda. A Força Nacional vai ocupar o local por prazo indeterminado, para que a área esteja regularizada, e a Polícia Militar, em nenhum momento, a Polícia Militar local, aqui o 18º Batalhão, que é o responsável do policiamento em Lacerda, ele não vai sair do policiamento, do perímetro urbano, para atuar no garimpo. Quem vai atuar no garimpo são as forças que estão vindo de fora, de reforço e apoio, na cidade continuará mais do que o policiamento ordinário. Então, além do policiamento ordinário, vai ter um incremento em policiamento no perímetro urbano, a partir de amanhã, como eu falei, do dia 15, e até depois da desintrusão e da ocupação pela Força Nacional, continuará um reforço aqui, um incremento no policiamento na cidade. Obrigado. Obrigado. Obrigado.